As coisas nunca dão certo pra mim, eu não tenho sorte, nada de bom vem pra minha vida. Tem muita gente que quando passa por algum problema na vida, diz coisas desse tipo, não é não? O problema é que quem pensa assim, já tá se colocando como vítima das fatalidades do destino. É verdade que algumas coisas que acontecem, tão mesmo fora do seu controle. Mas e se eu lhe disser que uma boa parte delas é fruto de sabotagens inconscientes que você faz pra você mesmo? Aprenda a parar de ser o seu pior inimigo e pare de se auto-sabotar? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e você vai aprender agora comigo em mais um Nós da Questão. Vamos juntos! As pessoas não se sabotam de propósito. Na realidade, elas vivem presas em ciclos de auto-sabotagens sem nem perceber. E uma das primeiras coisas a fazer pra parar esse ciclo é escutar sua criança interior. Dentro de todo adulto existe a criança que nós fomos. Por exemplo, você já chorou em um filme triste ou pulou da cadeira em um filme de terror? Quando esse tipo de coisa acontece, é a sua criança interior reagindo. Afinal, o adulto que você é sabe que o filme é só uma ficção. Compreende? Ou então, você já teve a sensação de estar prestes a fazer alguma coisa que vai lhe fazer sofrer ou que simplesmente não vai dar certo, mas mesmo assim você despreza sua voz interior, teima e quebra a cara? Quando isso acontece, era a voz da sua criança interior, dos seus afetos mais primitivos, lhe dando um alerta que você simplesmente ignorou. Então, da próxima vez que você sentir na sua alma que aquela situação ou aquela pessoa que você deseja tanto não é a melhor opção, pare um pouco e tente se conectar a você mesmo. Pergunte-se, por que essa situação ou essa pessoa ou essa decisão que eu tenho que tomar me faz ter essa sensação? O que é que a minha criança interior está me alertando? Os adultos geralmente estão cegos pelo desejo, ou pela ganância, ou pelo ciúme, ou por uma série de outros sentimentos. Mas a criança interior continua viva e intuitiva. Não escutá-la é uma excelente forma de se auto-sabotar, de fazer coisas darem errado na sua vida e depois se lamentar colocando a culpa nos outros, no destino ou então em Deus. A segunda coisa é, pare de considerar seus erros um problema. Pode parecer estranho isso, mas se julgar ou brigar com os próprios erros é também uma forma de se auto-sabotar. Eu vou explicar. Pense o seguinte, quanto mais você erra, maiores vão ser as suas chances de conseguir aquilo que você deseja. Ficou confuso? Então presta atenção nesse exemplo. Você lembra do nosso grande jogador de basquete, Oscar Schmidt? Oscar é considerado o maior pontuador da história do basquete. De onde ele jogava a bola, a danada entrava no cesto. Tanto que ele acabou sendo apelidado de mão santa. Acontece que ele sempre disse que passava horas sozinho na quadra vazia, treinando a arremessar a bola no cesto. E ele fazia isso sempre dos lugares e das formas mais difíceis para ele. Então ele errava, errava, errava até começar a acertar. Ou seja, ele desafiava a própria zona de conforto. Muitas pessoas se auto-sabotam desistindo de tudo que sonhavam ou buscavam simplesmente porque erraram ou não souberam fazer. Então vem aquele pensamento. Ah, eu nunca vou estar em tal faculdade porque eu já tentei e não rolou. Ah, eu tentei fazer aquela tarefa que o meu chefe mandou, mas eu nunca vou conseguir. Eu nunca mais vou querer amar ninguém porque sempre dá errado. Para, bebê! Se você erra mais do que os outros, a longo prazo você será melhor do que os outros. Basta que você não desista, que você não se auto-sabote ficando fixado na sua zona de conforto ou preso ao seu orgulho. Oscar Schmidt se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos, mesmo sem ter atuado na NBA, porque dedicou horas da sua vida treinando e errando mais do que todos os outros. E essa lógica serve para todas as áreas da sua vida. Se no primeiro erro ou fracasso você se encolhe e desiste, isso é uma grande auto-sabotagem. O único erro que você não pode cometer é o de não aprender com os seus erros. A terceira coisa é, entenda que seu futuro é diferente do seu passado. Quem se auto-sabota vive preso ao medo. E muitas vezes esse medo vem da incapacidade de compreender que amanhã vai ser diferente de ontem. Inconscientemente, elas passam a acreditar que não são capazes de evoluir e se condicionam a fracassar. Quer ver um exemplo? Imagine uma pessoa que está procurando um grande amor. Depois de anos alternando entre encontros que ela jurava que seria o grande amor da vida dela e decepções tremendas, ela acaba se convencendo de que nasceu para a solidão e de que nunca vai encontrar um amor. Ou seja, ela cria uma linha que amarra na imaginação dela, claro, o passado como o futuro, criando a ideia de que sempre vai ser assim. E isso é falso. Simplesmente porque o passado já era e o futuro ainda não despontou, ainda vai vir. Essa crença de que o futuro sempre vai ser igual ao passado, faz com que você se auto-sabote, começando a pensar coisas como Ah, eu não nasci para dar certo, eu sou uma porcaria, eu nunca vou conseguir realizar o meu sonho. Coisas assim. Acreditar que o amanhã vai ser igual ao ontem é algo muito tóxico e que alimenta as suas angústias, criando um círculo vicioso de auto-sabotagens. Ouse-se dizer, eu farei o meu amanhã ser diferente do meu ontem, que vai ser muito melhor do que o meu hoje. A quarta coisa, não ter clareza das coisas que você realmente quer. Muitas pessoas não conseguem os resultados que estão buscando, porque no fundo elas não sabem exatamente o que é que elas desejam. Então, quando uma situação começa a não ir muito bem na sua vida, pare e seja honesto ou honesta com você e se pergunte, se eu não tivesse nenhum freio econômico, nenhum medo, nenhuma carência, como é que eu agiria ou reagiria diante dessa situação? Ou seja, o que eu estou lhe perguntando é, você realmente sabe o que você quer? Ou você acredita que quer determinadas coisas por necessidade de dinheiro, medo da solidão, medo de decepcionar os outros e por aí vai? Muitas vezes a gente acha que está fazendo ou perseguindo o que quer, Mas, na verdade, a gente está muito longe da nossa essência, porque estamos sendo guiados por uma série de situações que tornam a nossa verdade interior nublada para nós mesmos. E aí, o resultado é óbvio. A gente se sabota e faz as coisas darem erradas, porque, na verdade, a gente nunca quis aquilo. O que realmente você quer? Pense no que é verdadeiramente importante para você e não no que lhe ensinaram que deveria ser importante ou que você deveria querer. A quinta coisa que faz com que você se auto-sabote é acreditar que você conseguiu o que você queria. Ué, como assim? Que absurdo! Não, não é absurdo. Quando você acredita que conseguiu o que você queria, você dá a partida por encerrada porque acredita que ganhou o jogo. Mas acontece que a vida é dinâmica e acreditar que eu cheguei onde eu queria é uma ótima forma de se auto-sabotar. Por exemplo, eu casei com a pessoa que eu amava. Pronto, consegui o que eu queria. Quando você pensa assim, você vai descuidar da relação, vai se tornar uma pessoa acomodada e com o tempo a tendência é ir tudo por água abaixo. Essa mesma lógica serve para aquela dieta que você conseguiu atingir a meta e aí depois acha que pode voltar a comer de tudo. Ou então aquele emprego ou aquela promoção que você buscava e que você acha que não tem que fazer mais absolutamente nada agora. Ou então até aquela casa própria que você conseguiu e que vai precisar continuar sendo bem cuidada e conservada. Isso não quer dizer que a gente não deve comemorar ou ficar feliz com as conquistas. Claro que deve. Mas o que eu quero dizer é que você vai ter que continuar plantando para ter novas colheitas sempre. Imagine um atleta que treinou loucamente até que conseguiu ser medalha de ouro numa Olimpíada. Se ele disser a si mesmo, pronto, consegui. Eu agora sou uma atleta medalha de ouro e já não preciso fazer mais nada. E se ele pensar assim, na próxima Olimpíada ele realmente não vai ser mais nada. É uma grande auto-sabotagem acreditar que não tem mais nada a fazer, a cuidar ou a aprender. Cuidado com esse tipo de auto-sabotagem, pois muitas vezes ela vem mascarada de auto-confiança. E a auto-confiança é muito diferente de achar que não tem mais nada o que fazer. A sexta forma inicial de sabotar é acreditar que você e seu comportamento são a mesma coisa. Não é porque você se comportou mal numa relação que você é necessariamente uma má pessoa. Não é porque você errou que você é um erro. Compreende? Se eu sou uma pessoa que me comporto de forma insegura, não quer dizer que eu seja, na minha essência, inseguro. A insegurança é uma forma de eu me comportar movido por causas e situações diferentes. Mas eu sempre sou maior e bem mais que os meus comportamentos. Por isso, não associe o seu comportamento e o resultado dos seus comportamentos à sua identidade. Assim, para evitar esse tipo de auto-sabotagem, guarde sempre com você a seguinte frase. Eu não sou apenas os meus comportamentos. Eu sou muito mais que isso. Acreditar que eu me resumo aos meus comportamentos é uma crença bem limitante e vai lhe impedir de encontrar o seu verdadeiro potencial para fazer as transformações necessárias no seu crescimento pessoal. Dizendo de outra forma, quem acredita que é apenas a forma como se comporta segue aquele ditado que diz pau que nasce torto nunca se endireita. De fato, isso é verdade. Mas também é verdade que você não é um pedaço de pau. Você é um ser humano vivo, mutável e cheio de potencialidades, de autotransformações. E a partir da compreensão de que sua identidade é muito maior do que aquilo que você faz, pergunte-se quais comportamentos eu preciso mudar para ou começar a ter para encontrar a pessoa que eu realmente sou. Fazer as pazes consigo mesmo é um grande caminho para abortar a auto-sabotagem. Além disso tudo que eu lhe falei, também pare de se auto-sabotar aceitando que na vida tudo tem um preço a ser pago. Sabe por quê? Porque todas as escolhas que a gente faz trazem junto uma renúncia. Portanto, não existe a boa ou a má escolha. O que existe é o que é bom para você nesse momento da sua vida. Por isso, pare de se auto-sabotar e vai ser feliz. A vida não patrocina fracassos. E se você conseguiu estar vivo até agora, é porque você nasceu para vencer. Pense nisso. Aprendeu a parar de se auto-sabotar? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Então compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu joinha para mim, isso é importante. Se inscreve no canal, vem fazer parte da família Nós da Questão. E ativa o sininho. A gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho